Antes de mais nada, eu gostaria de dar boas-vindas aos novos membros da Academia Brasileira de Ciência Que estão aqui presentes, aos convidados, a todos que vieram aqui prestigiar a nossa sessão de hoje de manhã Bom, é uma alegria ter a possibilidade de homenagear o professor Fernando Gallenberg Um dos maiores químicos brasileiros Já havia feito a minha homenagem quando ele fez 70 anos E agora tenho nova oportunidade na Academia e poder ver que ele continua em plena atividade O professor Gallenberg é uma notável referência O professor Gallenberg é uma notável referência para as novas gerações de químicos e pesquisadores brasileiros Não somente pelas suas numerosas e diversificadas realizações Para além delas, identifica-se claramente sua enorme crença no conhecimento, na dedicação ao trabalho Na disposição e disponibilidade de ensinar, na simplicidade e no seu amor incondicional pelo país e pela química Graduado e doutor em química pela Universidade de São Paulo Com pós-doutora da Universidade de Colorado e da Califórnia Foi professor titular da Universidade Estadual de Campina Pois se aposentou em 2011, quando se tornou professor convidado Em junho de 2011, assumiu a direção do Laboratório Nacional de Nanotecnologia No Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais em Campina Suas atividades de pesquisa envolvem biofísica química, coloides, superfície, nanopartículas Superfície de polímeros, adesão e molhabilidade Interação entre partículas coloidais e nanopartículas Formações e propriedade de nanocompósitos Propriedade de sólidos não cristalinos, especialmente os fosfatos de alumínio Mecanismos de eletrização de isolante, triboeletricidade e tribologia Depositou 18 patentes, nas quais 7 foram licenciadas 3 produtos baseados nessa patente foram lançados no mercado Mantém vários projetos com empresas Tratando principalmente da criação e desenvolvimento de novos materiais avançados E processos de fabricação Publicou 253 trabalhos, 19 capítulos de livro Orientou 38 mestres e 38 doutores Das teses orientadas, uma recebeu o prêmio Calmável da UFRJ E outra recebeu o prêmio Capes de 2005 É bolsista de produtividade de pesquisa nível 1A do CNPQ desde 1979 Foi reitor da Unicamp e assumiu posições de direção no MCT, CNPQ, ABC, SBPC, SBMN E de associadoria da FAPES, PMCT, CNPQ, CAPES E de consultoria e várias empresas Foi o terceiro presidente da Sociedade Brasileira de Química Foi agraciado com diversos prêmios Eu vou listar aqui alguns deles Em 2011 o prêmio Anísio Teixeira da CAPES Em 2010 o prêmio Personalidade da Tecnologia Na área de Energia e Inovação Tecnológica Prêmio Almirante Álvaro Alberto de Ciência e Tecnologia Em 2006 ele recebeu o prêmio da Fundação Corred Vessel Em 2006 ele recebeu o troféu José Pelúcio Em 2005 o prêmio da Abiquim de Tecnologia Em 2003 o prêmio Professor Heloísa Biasoto Mano da Abipol Em 2002 a Bolsa de Reconhecimento Acadêmico Zé Ferino Vaz da Unicamp Em 2001 a medalha de 50 anos do Conselho Nacional Desenvolvimento Científico e Tecnológico Em 2001 a medalha de homenagem ao grande cientista Deplanado Humanista Paulo Carneiro da Unesco A Gran Cruz da Ordem Nacional do Mérito Científico Prêmio Simão Matias da Sociedade Brasileira de Química Prêmio Fritz Feigl do Conselho Regional de Química Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico Conferencista Heimbold Hauptmann do Instituto de Química da USP Membro titular da Academia Brasileira de Ciências Retorta de Ouro do Sindicato dos Químicos Pelo número de prêmios que eu mencionei aqui Dá para vocês verem a importância que foi o professor Fernando Gallenberg Eu particularmente gostaria de dizer que O professor Fernando é uma das pessoas mais queridas da nossa sociedade E para mim é uma grande honra poder estar aqui fazendo essa apresentação O professor Fernando Gallenberg foi o nosso presidente Nosso terceiro presidente que continua atuante na nossa sociedade Eu tive a honra de tê-lo como membro do Conselho Do nosso Conselho na época em que eu fui presidente E muito pude aproveitar da sua experiência Em aconselhamento durante a minha presidência Foi uma pessoa que sempre está disposta a ajudar A quem quer que precise de alguma coisa, de algum conselho E esse foi sempre o caminho do professor Fernando Hoje ele ainda continua na Sociedade Brasileira de Química Ainda é membro do nosso Conselho Continuamos tendo como o nosso principal figura, ícone da nossa sociedade Então, Fernando, nessas palavras eu gostaria de agradecer a você Por tudo que você fez pela nossa sociedade, pela Química no Brasil E agora te dá a palavra para se dirigir aí a sua conferência Bom dia a todos Para mim é um privilégio muito grande poder fazer essa apresentação Nessa sessão da academia Agradeço muito ao Ivaldo Moraneto E ao Jacó Por essa oportunidade E cumprimento Por estarem realizando uma reunião Tão provocativa e interessante Eu escolhi esse título Para essa apresentação E eu confesso que eu estou um pouco cansado De ver tanta divergência Tanta briga, tanta disputa Tanta divisão Em toda parte Nosso país, inclusive E eu vou procurar mostrar Espero ter algum sucesso Que é possível E é necessário Construir convergências Entre pessoas E entidades Que eventualmente Não são Necessariamente Consideradas como convergentes Eu vou falar Comentando um pouquinho Os diferentes aspectos Que motivam pessoas Para a prática científica Alguns estão muito interessados No fato que ela é uma parte Da cultura Ciência, obviamente Pode ter um papel Muito importante Em educar pessoas E aí eu me refiro Às ideias que estão Por exemplo No livro de Richard Sennett De Craftsman O Ciência é estratégica E traz poder E contribui para a inovação Inovação Há vários anos Se tornou um mantra Que aparece Praticamente em todos os países O que eu coloquei embaixo São alguns dos logos Que vão de Malásia A Canadá Inglaterra Alemanha Índia E todos os países Que estão preocupados Com desenvolvimento Estão pensando nisso Mas eu quero tirar um minuto Para pensar No nosso cenário No nosso contexto Onde nós estamos Bem, estamos numa fase De um crescimento muito grande Da população Sobre a terra Devemos chegar aos 9 bilhões Em algumas décadas E essas pessoas Obviamente querem Viver Querem comer E se possível Melhorar condições de vida Que para muitos São miseráveis E Alguns Constroem modelos A partir da disponibilidade De recursos Naturais E um dos modelos É o World Trade E esses gráficos E esses gráficos Mostram algumas Das predições De algumas Alguns experimentos Feitos com o modelo Onde nós Podemos ver O seguinte Isso aqui é 1900 Isso aqui é 2100 Nós estamos aqui no meio Uma enorme Depressão De recursos naturais Levando ao fato Que a produção industrial Deve atingir Um pico Em algum lugar Alguma década Não muito distante Da atual E depois cair Da mesma maneira Serviços E a própria População Que está aqui Na curva Em azul Esse aqui É um quadro De um colapso É um modelo Nós sabemos Que modelos São feitos Para a gente Desconfiar deles Mas Isso prevê Um colapso E um complicador Dessa situação Atual Com ou sem colapso É que Tudo que está Se passando Se passa Junto de um cenário Complexo De um jogo Bruto financeiro Fantástico Eu estou tentando Representar Esse jogo Bruto financeiro Colocando aqui O preço Do petróleo Em ouro Isso aí é o preço Do petróleo Em ouro Vocês veem As oscilações São fantásticas 50% ou mais Em períodos Muito curtos Abril de 2014 Dezembro de 2014 E no meio disso Pessoas tem que tomar Decisões Sobre O que vão fazer Onde vamos colocar Nossas fichas Onde vamos investir Como vamos conseguir Chegar daqui a 20 30 Ou 50 Qual seria o caminho Para isso Bom Apesar Dessas preocupações Eu sou otimista Permanente Militante Então não estou Muito preocupado Com As possibilidades Eu estou preocupado Em saber O que nós podemos fazer Para nos prepararmos Para isso Encontrar Caminhos E num sentido Amplo Inovação 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 Paradigmas Do business Bem Bem Quem precisa Inovar Eu tive a felicidade Ao longo da vida E por caminhos Mais ou menos Ocidentais Trabalhar Com pessoas Que estavam Envolvidas Com a interface Ciência E Tecnologia E aplicação O primeiro deles Foi o meu orientador Pavel Krumholtz Que foi aluno Do Fritz Feigl Que os dois Foram membros Da academia E Krumholtz Foi Um industrial Muito bem sucedido E um cientista Com publicações Que até hoje São citadas Ele faleceu Há mais de 40 anos Uma outra pessoa Foi Carmen Tarali De quem eu fui consultor Na Pirelli Que Numa apresentação Inicial Para o grupo De pesquisa De desenvolvimento Da Pirelli Colocou essas palavras Deixando claro O seguinte O produto novo É o que dá O melhor resultado Financeiro Por favor Inventem Criem Descubram Os acionistas Vão agradecer Muito a vocês E talvez vocês Até vão ficar felizes Outra pessoa Que eu quero lembrar Aron Cooperman Um brasileiro Que foi professor Professor do Caltech Professor de química No Caltech Ele costumava usar Essa frase Você não pode parar Se quiser ficar sempre No mesmo lugar A frase não é dele Mas ele usava sempre Com muita propriedade E é uma frase Que nós temos que ter em mente Não podemos parar De correr Com relação a inovação Com relação a inovação A posição do Brasil Não é boa Eu não sou tão pessimista Com relação a ela Quanto algumas coisas Que foram ditas aqui Ontem à tarde Eu acredito que no Brasil Se faz muita inovação Se fez E se nós ainda existimos Economicamente É por causa de inovação Que foi feita Não é por causa do sol E da chuva Mas a posição é medíocre E há vários gráficos Mapas que mostram isso Se formos comparar Investimento Em pesquisa de desenvolvimento Com relação ao PIB Nós estamos em 31º lugar Bem longe de Israel Suécia Finlândia Japão Suíça Outros países Muito melhor colocados Agora Não podemos Ao procurar entender Essa posição Uma armadilha Que frequentemente ocorre É a do Indicador E às vezes A gente confunde O indicador Com o fato Fatos são fatos Indicadores São tentativas De ter o fato E um deles É com relação A patentes No começo Dos anos 2000 Se tornou muito comum Uma comparação Que eu considero ingênua Entre Brasil e Coreia E a conclusão é Nós precisamos Depositar mais patentes E aí muita gente Foi tratar De depositar patentes E muitas vezes Sem saber o que é fazer Com a patente Depois do depositado Que não adianta nada Agora As patentes São Essenciais São parte essencial Porque elas Porque elas Dão segurança Dão segurança Jurídica Ao investidor Para que ele Decida Gastar dinheiro Para conseguir Eventualmente Chegar a um produto E enfrentar os riscos Desse processo E os requisitos São Novidade Invenção E aplicabilidade A novidade Ela É garantida Se na patente De alguma maneira For usada Ciência nova For usada Um resultado novo Científico Isso Contribui muito Para garantir A novidade Já a invenção É uma coisa Um pouco mais complexa Porque ela Tem que estabelecer A conexão Entre o fato Uma propriedade Uma característica Do sistema Um comportamento E uma funcionalidade E a própria natureza Da invenção É um assunto De pesquisa Ali eu estou mencionando Um artigo Deste ano Publicado na interface Da Royal Society inglesa Discutindo a natureza Combinatória Da invenção Que é um assunto Interessante E finalmente A aplicabilidade Significa que vai Ou que poderá existir Um novo produto Ou processo Produzindo Renda E emprego O Jobs ali Tem um sentido duplo Aquele homem Jobs Produziu uma quantidade Imensa de Jobs No mundo E eu acho que é Interessante Conhecer também Essas figuras Com relação As ferramentas Que nós temos Hoje para a inovação Bem Todo conhecimento Acaba levando A inovação Mas eu quero destacar Essas Cinco Áreas de atividade Que mostram Um enorme dinamismo Manufatura Foi comentada ontem Aqui pelo Álvaro Prato E nanotecnologias Elas trazem Muitas novas possibilidades De fazer Materiais Nanotecnologias Envolvem mais coisas Além de fazer Novos materiais Mas com o tempo Que eu tenho Eu vou me concentrar Nesse aspecto Materiais Que sejam Polifuncionais Que tenham Comportamentos Complexos Algumas pessoas Entusiasmadas Dizem que Podem ter Comportamentos Inteligentes E Aí temos Muito Aprender Da natureza Então Muitos nanomateriais Importantes Sintéticos São biomiméticos Porque a natureza Faz muitos Nanomateriais E o exemplo Que está aí Nesta Micrografia Eletrônica É Da É uma Micrografia De um corte De mar de pedra Do que é feito isso? Carbonato de cálcio E Um pouco De proteína Poli Glicoproteína Carbonato de cálcio Que eu conheço É um pozinho branco Absolutamente Sem graça Sem nenhuma Propriedade mecânica Interessante Mas combinado Desse jeito Com uma camada Amorfa Que também tem Muito carbonato De cálcio Isso acaba Produzindo material Que como vocês sabem É extremamente resistente Né? E Um parente Por exemplo Dos nossos dentes Imagina que coisa fantástica Né? Dente que fica cortando Anos e anos e anos E Em grande parte Dos casos Chega até a idade Mais ou menos Provecta Né? Eu ainda tenho Uma boa parte Dos meus Vejam Isso é uma mudança Muito grande Na maneira de pensar O que importa Aí Não é a propriedade Intrínseca Do material É o arranjo De materiais Triviais Que não tem As propriedades Do material final Produzindo Propriedades Antes de suspeitas E isso ocorre Em muitas escalas De tamanho Vai até A escala atômica Que é Na região Da fração De nanométro Eu Disquei Enfatizar Materiais E quero Insistir um pouco Mostrando alguns Exemplos De como Materiais Viabilizam Ideias Então existe Uma revolução Arquitetônica Em curso Que consiste Viabilizada Basicamente Por um filme Plástico Polietileno Tetrafluretileno Um copolímero Que É Parente do teflon E que começou A ser usado Por exemplo Aqui uma construção Em Londres Um grande Pátio Coberto Protegido Do reconhecidamente Agradável Clima Londrino Com luz Né Esse dia Até que tinha um pouco De luz Mas Ele serve Para isso É cobertura É desse plástico Isso tem sido Muito usado Em construções Esportivas E no caso A arena Pernambuco É revestida Com ETFI E aí vocês percebem Uma outra propriedade Não só Isso serviu Para cobrir A arena Pernambuco Como serve Para criar Efeitos De iluminação E decorativos Impressionantes Esse dia Devia ter jogo Do Santa Cruz Né E O jogo Do Botafogo Não dá muito certo Porque é Tranque preto E tem outros problemas Associados Né O papel De plástico Em Saneamento E agricultura Tem sido fantástico Eu só quero lembrar De um dado Muitas crianças Não morrem De desenteria Porque recebem Água potável E conseguem Receber água potável Porque existe Tubo de PVC Que viabiliza A construção Das redes A custos Aceitados Bom Então Plásticos São maravilhosos Eu Tendo trabalhado Com isso Há muito tempo Nesse caso De Almeria Isso aí São estufas Para cultivo De plantas Os Muitos Xitas Olhem isso aí E falam Ih Mas que poluição Monumental De fato O uso De plástico Na cobertura Das estufas Permite Controle E redução No consumo De água Em grande escala No consumo De nutrientes Ataque de pestes E controle De luz E de temperatura E um Alvo É sempre Aumentar A durabilidade A reciclabilidade A compostabilidade Dos plásticos Para que eles não Virem poluição Que não interessa Bem Mas é possível Melhorar materiais Que já tem Propriedades Tão fantásticas É E uma das principais Receitas São Nanopartículas Mesmo materiais Excepcionais Podem ser muito Melhorados Usando nanotecnologias Nanopartículas São usadas Em muitas Aplicações Aí a letinha É um pouco pequena Porque tem Muita coisa Escrita Que tem que mostrar Mas Praticamente Não há tipo De cadeia Produtiva Onde nanopartículas Não estejam Presentes E Isso está Em muito combinado A manufatura Aditiva Ou tridimensional Da qual Esse é um Exemplar Que me parece Bastante impressionante Um detalhe Toda A escultura Foi feita A partir De um Scan De uma pessoa De uma pessoa Esse scan Depois foi Traduzido No que vocês estão vendo Vocês podem imaginar O céu é o limite Quantos anos Para que O maxilar Comece a se mover Talvez menos Do que a gente pensa Bem Quanto Que essas ideias São novas De fato Nanocoisas Eu já mencionei Existem na natureza Há muito tempo A púrpura de Cássio Foi estudada Por Faraday Púrpura de Cássio É uma dispersão Vermelha Feita com ouro Ouro Que todo mundo Sabe que é amarelo Produz uma dispersão Vermelha E que mexendo um pouquinho Com ela Ela pode ficar azul E Faraday percebeu Que isso aí Não era uma propriedade Intrínseca do ouro Isso aí era Consequência Da subdivisão Das partículas A mesma coisa Em argilas Negros de fumo A tinta De escrever Na China Tem cerca De 5 mil anos E ela é baseada Em nanopartículas De carbono E a maripela Que eu já mencionei Mas tem havido Um intenso Novo aprendizado Com relação Às propriedades À dependência Que as propriedades De material Têm do seu tamanho E vocês vão me perdoar Eu vou usar um exemplo Muito trivial Mas que Tanto trivial Que às vezes Ninguém percebe Se eu soltar água No ar O que a água Tem que fazer? Cair Não é verdade? Pois bem Vocês já olharam Para as nuvens? Aquela água Não cai E basicamente Ela não cai Porque ela foi subdividida A tamanho muito pequeno E deve ter uma porção De propriedades elétricas E cinéticas Que permite que ela Se segure lá em cima Temos aprendido Novas maneiras De arranjar átomos Formando partículas E moléculas De arranjar partículas E moléculas Em entidades Como liposomas Nanohíbridos Bionanohíbridos Tem muito nome aí Porque Como todo mundo sabe Uma maneira Da pessoa ficar famosa É inventar o nome Se o nome pegar Ela fica famosa Se o nome não pegar Ela fica sendo Aquele cara Que inventa nome Que ninguém sabe Muito bem o que é O trabalho Nessa área O trabalho Bem sucedido Ele tem sido Feito Necessariamente Envolvendo redes E redes Bastante complexas Redes que incluem Grandes empresas Pequenas empresas Universidades Institutos de pesquisa Eu deixei aqui Esse slide É de 2006 E continua Perfeitamente Válido Um exemplo Muito bom É dos centros De competência Alemães Criados em 2001 Primeiro programa Alemão De nanotecnologia Seis centros Mas cada um deles De fato É um conglomerado De várias entidades Pequenas e médias Empresas Grandes empresas Universidades Institutos E outros Esse é do centro De nanoquímica 121 membros 73 companhias Que estão aqui De novo as letrinhas São pequenas Porque elas são muitas E lendo Aqui vocês encontram Hewlett Packard Basf Henkel E vai por aí Siemens Certamente Funcionou Bem Uma maneira de funcionar Saber se funcionou É avaliar E uma avaliação Foi feita Agora recentemente Quando se preparou O plano de ação 2015 No ambiente Do BMBF Alemão E Algumas das conclusões Estão aqui Eles consideram Que a Alemanha Tem a posição Número 1 No campo De nanotecnologia E tem Uma Se for comparar Quantitativamente Mais ou menos A metade Dos Estados Unidos Que é considerado Um resultado Bastante bom Então Isso se consegue Trabalhando Seriamente Durante 15 anos Bem No ambiente brasileiro Também nós temos Resultados Impactos Eu vou comentar Alguns Com os quais Eu participei Um deles Foi relatado No ano passado Por essa revista Que diz que O Brasil mostra Que os materiais Materials matter Materiais importam E esse é um dos Trechos De uma das reportagens Falando do desenvolvimento De um nanocompósito Essa parte aqui É menos importante A mais importante É essa Onde está o depoimento Do empresário Que licenciou A patente Falando dos benefícios Que os clientes Que os clientes dele Perceberam Vejam A gente só pode dizer Que isso aí deu certo Porque os clientes Do produtor Acharam que servia O produtor podia licenciar A patente Podia fabricar Mas alguém tem que Usar E achar importante Senão Morre logo em seguida Um outro caso Com que eu Estive envolvido Esse infelizmente Migrou para fora do Brasil Hoje é representado Por uma empresa Do grupo Bung Nos Estados Unidos Em Morphic Solutions Esse aqui é do site Da empresa E mostra Uma das aplicações Dessas nanopartículas Em tintas anticorrosivas Agora eu vou falar um pouquinho Sobre o lugar Onde estou trabalhando E o que nós estamos procurando fazer Para contribuir Para intensificação De atividades de inovação No Brasil Esse é o campus Do CNPEN E o que está Marcado em amarelo Se refere Ao laboratório Nacional de nanotecnologia O CNPEN É uma organização Privada Uma OS Opera Subcontato Com o MCTI Com quatro A missão é dividida Em quatro partes Operação De facilidades abertas A usuários Pesquisa e desenvolvimento Internos Parcerias para inovação E treinamento especializado O Laboratório Nacional De nanotecnologia Foi criado em 2011 Unindo essas três unidades Que existiam No LNLS Depois foram criadas Uma de materiais metálicos Uma de materiais Nanoestruturados Soft E grupos temáticos Em criomicroscopia Sensores dispositivos Nanotoxicologia Eu queria que vocês notassem Uma coisa Aqui Nós temos duas Que são basicamente Caracterização E uma que é Fabricação E essa é uma característica Da pesquisa no Brasil Que não é uma característica Muito feliz Nessa área Muito trabalho Em caracterizar Saber o que é E não a mesma proporção Está de trabalho Para fazer coisas E afinal de contas A inovação Vai ser mais traduzida Por aquilo que foi feito O laboratório Tem uma contribuição Importante Para a prestação De serviços Para usuários externos Ou seja Atendimento de pesquisadores Que vão lá Usar as facilidades O vermelho Aqui É a parte do LN Nano Em termos de Números de usuários De propostas Isso é de janeiro Junho de 2014 Essas proporções Se mantêm E no caso De microscopia eletrônica Em particular Que é uma atividade Talvez a atividade Mãe A primeira Não só existe O equipamento Mas também Existe uma porção De acessórios A maioria dos quais Foi construída Lá mesmo Que permitem Que se faça Experimentos em situ Esquentar a amostra Deformar Introduzir gás Aplicar um plasma E várias formas De observação Tomografia Imagens Em gelo Amorfo Suportes criogênicos Etc Isso permite Sem ofensa Para ninguém Que a gente Use o microscópio Como usa Um tubo de ensaio Coloca o material Lá dentro Faz uma transformação E observa Com grande detalhe O que está Se passando Em escala Nanométrica A capacidade Preditiva Disso Para o comportamento De materiais É muito grande Bem Com relação A projetos Com empresas Existe um bom número Esses são Projetos Na área De soldagem Por atrito Que é uma área Bastante importante Aí a Petrobras Tem um peso grande De fato Essa área Foi motivada Pela Petrobras Eles tinham Uma necessidade Procuraram Que isso Fosse feito E aí Vocês têm Em tempo real Uma Soldagem Por atrito Eu vou Adiantar Aqui um pouquinho O Tinha que aparecer Um triângulo Aí Que eu me permiti Puxar Mas ele não está Aparecendo Nesse computador Vejam O que está sendo Feito é uma soldagem Duas peças De aço Estão sendo unidas Vocês repararam Que isso aí está Debaixo de água E gelo Certo Quais são Os fenômenos Desenvolvidos Certamente Nada está fundindo Aí Certo Quais são Os fenômenos Desenvolvidos Nós entendemos Um pouco Isso E aí Se formam Fases Que não se formam De outras formas E nesse momento Isso que era Uma técnica De soldagem Basicamente Está sendo Expandido Para a introdução De nanopartículas Em metais Que é um desafio Que não foi colocado De fato foi colocado Por uma empresa Ninguém no mundo Fez isso Então Vamos ver o que acontece E eles estão pagando Para ver Esse é o projeto Sobre sensores E dispositivos Aqui também A Petrobras Tem uma participação Tem outros Contatantes também E de fato O nanotecnologia Pode dar uma contribuição Muito grande Produzindo sensores Para diferentes problemas Problemas industriais Problemas de Segurança alimentar Problemas de controle Do meio ambiente E isso exige Detecção Monitoramento Em tempo real Um resultado É o de um Uma plataforma De sensores Que está sendo desenvolvida Para diferentes Aplicações Sensor de álcool Para No fim das contas Garantir A qualidade Do combustível Esses são projetos Variados Com diferentes Parceiros Alguns são Empresas Muito pequenas Outros São empresas Maiores Os projetos São em diferentes Áreas E Uma parte Desse esforço É feito No aproveitamento De resíduos De biomassa E aqui eu quero Voltar bem Para o comecinho Da minha apresentação Quando eu falei Do nosso Contexto Complexo Agora Com o nosso contexto Ameaçador Se nós formos Pensar em fazer Materiais Para cada vez Mais gente Nós temos que pensar Em não utilizar Ou minimizar O uso De Jazidas Minerais Não renováveis E a única coisa Disponível No mundo No duro Para fazer materiais É gás carbônico O pessoal de clima Não gosta de gás carbônico Porque ele Da efeito estufa Etc Mas A gente pode Bombear O tempo todo Desde que a gente consiga Transformar gás carbônico Em materiais E A fotossíntese Já sabe fazer isso E o Brasil Tem um agronegócio Fantástico Aliás Talvez seja Uma das coisas Que Nesse momento Segura o país De pé Economicamente Pelo menos E esse agronegócio Ele produz Uma quantidade Enorme De resíduos Um bilhão De toneladas Por ano Em 2010 Um bilhão De toneladas Por ano Em termos De equivalente energético É mais ou menos A mesma coisa Que a produção Brasileira De petróleo Mais ou menos A mesma coisa Ou seja É uma enorme Oportunidade Que em muitos casos Tem sido tratada Como lixo E aproveitar isso Tem uma outra vantagem Isso não compete Com a produção De alimentos Porque isso é O que sobrou E está acumulado Nos sítios De produção O que significa Que Do ponto de vista Logístico Tem vantagens Só de bagaço De cana Trezentos milhões De toneladas Em 2013 E só de Cinza De fundo Da queima Do bagaço Sete milhões De toneladas Por ano Isso é um enorme Recurso Que está aí Que está em cima Da terra O que a gente pode fazer Com ele Eu vou dar um exemplo Se pode obter Um compósito Carbocilícico Que nós não entendemos Perfeitamente Até agora Mas que tem Propriedades Muito interessantes Depois de ativado Dá uma elevada A área superficial Índice de odo Densidade aparente Aqui estão os valores Comparados A produtos De topo de linha Do mercado Portanto Isso aí pode Eventualmente Ser vendido A sete mil reais A tonelada Para que se usa Bom Vocês entenderem Para que se usa Tem muitas aplicações Desde pneu De automóvel Até O plástico Da cadeira Mas a mais importante É o seguinte O maior comprador De carvões No Brasil Hoje Carvões Desse tipo No Brasil Hoje É a Sabesp Que usa Para tratamento De água E ela Ela já era O maior comprador Antes da crise Hídrica E com a crise Hídrica Isso disparou Eles precisam Disso Para conseguir Colocar água Em condição De ser consumida Por seres humanos Bem O laboratório Também presta Serviços Serviços Complexos Nós não Queremos competir Com IPT E INT Nem com laboratórios Privados Aí eu tirei Os nomes Das empresas Que são Confidenciais Os problemas E as técnicas Usadas Estão aí Às vezes Se discute Se um laboratório Nacional Deve prestar Serviço Eu Nesse momento Tenho Certeza Que sim Por uma razão Muito simples Essa é A porta de entrada Para muita gente De empresas Que está Contratando projetos No exterior Em universidades E de pesquisa No exterior Que acha Que no Brasil Ninguém faz Nada disso E frequentemente Essa gente Entra por essa porta Eles vêm Querem ver Como é que são Os custos A qualidade Do serviço E frequentemente Voltam para Contatar Projeto de P&D Que obviamente É mais interessante Mas então Nós não podemos Fechar aquela porta E E acontecem coisas Como o que aconteceu Recentemente Com criomicroscopia Trimicroscopia Foi introduzida No laboratório Um programa De três anos Para estudar Estrutura De proteínas É uma possibilidade Alternativa Para difração De raio X E eu posso dizer Hoje É uma possibilidade Competitiva Resolução Abaixo De dois anos Estão os e-mails Competitiva Com difração De raio X E não precisa cristalizar O diabo da proteína Que não gosta De cristalizar Bem, isso foi introduzido Como uma Técnica Para O uso Pelo pessoal De biologia estrutural Quando nós Começamos a receber As primeiras amostras Como vocês sabem A única coisa Mais rápida Que é a luz No mundo É a rádio pião Rádio pião É imbatível A rádio pião Se encarregou De difundir A informação Que não tinha sido Divulgada na página Nada disso E a partir daí Nós passamos a ter Uma demanda muito grande De empresas farmacêuticas Que não eram Usuários de laboratórios Nós nunca tínhamos tido Farma No laboratório De nanotecnologia E passamos a ter Eles vieram atrás De que? Criam microscopia E aqui eu queria Deixar uma pequena Provocação Esse pessoal Que veio procurar Microscopia Com a gente Estava mandando Fazer no exterior Quando conseguia E quando Conseguia Alugar Tempo E que aceitasse As suas amostras Então Vejam O objetivo aqui Era científico Básico Mas era Uma metodologia Que nós reconhecíamos Como poderosa O Vanderlei está aqui Então eu posso dizer Que O microscopio eletrônico É o máximo Não é o Vanderlei Realmente Batido Mas Com isso Nós abrimos Toda uma Fronteira De interação Bem O laboratório Então procura Manter Atividade de pesquisa De ponta Isso aqui é do Relatório Do nosso Comitê científico Internacional Tem pessoas De vários países Pesquisadores Muito destacados Falando Do trabalho Científico Básico E em paralelo Com isso Feito pelas mesmas Pessoas Existe um trabalho De inovação Junto com a empresa E voltando um pouco Agora para a parte Mais básica Eu quero Mencionar coisas Que estão Em andamento Uma delas É a tribologia Tribologia É uma área Que Segundo alguns Foi Abandonada Pela física Ou pela ciência Básica No século XX E acabou Ficando restrita A engenharia Mas se vocês forem Olhar literatura Vocês vão perceber O seguinte A teoria Atômico Molecular Do começo Do século XX Não chegou A tribologia O que se faz Aqui é A margem E há uma porção De questões Algumas parecem Até básicas Por exemplo O atrito Provoca Carga Eletrostática Em sólidos E líquidos Incluindo Metais Porque tem camadas Isolantes Isso afeta Coeficientes de atrito Afeta adesão Afeta incrustação Isso tem alguma coisa A ver com explosões E incêndios Que a gente vê Com frequência Como se Compensa isso Hoje não há Respostas Científicas Razoáveis Para Nenhuma dessas perguntas E Eu Às vezes eu fico até admirado Eu não quero criticar ninguém Mas eu fico até admirado Que tem gente Gastando Um tempo enorme Para saber o que aconteceu Há Três bilhões De anos atrás Né Bem longe De onde nós estamos Isso aqui Está acontecendo hoje Atrito É responsável Pela Dissipação Perda De 30% Da energia Produzida Pelo ser humano No mundo Nós jogamos Fora 30% Né É muito Né E Também Acontecem Coisas assim Explosões Essas explosões Foram em que? Silo de trigo Farinha de trigo Fábrica de equipamento Cirúrgico Fábrica de açúcar Veja Eu estou falando De coisas Trigiais Seguras Qualquer uma delas Se torna Um poderoso Explosivo Sob Eletrização E Nós não Temos Entendimento Claro Sobre isso E não conseguimos Controlar Isso não é só Ignorância Que alguns podem dizer Bom aqui no Brasil A gente não sabe Não isso aí é Estados Unidos Pelo menos um Grande acidente Industrial por ano E Um resultado Recente Do laboratório Está aí É que Carregando uma superfície Aqui vocês tem Mapas Eletrostáticos Quanto mais Escura a cor Maior é O potencial Eletrostático Medido Aqui em cima E Aumentando O grau de eletrização O atrito Cresce Desse jeito Isso aqui foi publicado Em 2013 Bem Tendo adquirido Um certo domínio Agora nós voltamos Para a biomassa Biomassa Precisa de processos De separação De grande escala E Uma perspectiva Está justamente Em Uso de processos Aerostáticos Alguns Estão em estágio De demonstração E esses processos De fato Eles podem provocar Explosões Mas podem ser muito úteis Para nós Dependendo Nós sabemos O que estamos fazendo Então Aproximando do fim Alguns aprendizados Recentes Muitas novas maneiras De arranjar átomos Iões e moléculas Construindo novos materiais Misturando as coisas Praticamente Sem limites Nós podemos hoje Fazer coisas Que eram Impensáveis Há pouco tempo atrás Vocês imaginem Se alguém Falasse que Ia ter uma arena Pernambuco Com todas as paredes Emissoras de luz Se vocês Viam acreditar nisso Pois ocorre Podemos Encarar-se problemas Científicos novos E podemos Caminhar Para sustentabilidade Mas eu ainda vou Usar mais dois minutos Para mencionar um problema Atual Muito sério Está no congresso O projeto Lei 6741 2013 Do senhor Sarney Filho O senhor Sarney Filho Não é irônico É porque No texto Do projeto Vem escrito assim É o senhor Sarney Filho E nesse projeto Uma das Justificativa Do projeto Que se for aprovado Vai levar A um desastre Nas atividades De nanotecnologia No Brasil E materiais Industriais Uma das Um dos fundamentos Ali São os problemas Com Nanopartículas De prata Eu publiquei No jornal da ciência Uma matéria Sobre isso Alertando Para os riscos E eu quero Usar um exemplo Barnes E Hollands São dois pesquisadores Do departamento De saúde Pública Na escócia E o NHS Inglês O britânico É Respeitado E o sistema De atendimento Médico Na Inglaterra Até onde eu sei É respeitado E aí eu olho Para o plástico Para conferir Para o protásio Para conferir É um sistema Respeitado Pois bem Eles publicaram Um artigo Nessa revista Nome bonito Evidence-based Dentistry Quer dizer que existe Uma dentistry Que não é Evidence-based Eles publicaram Um artigo Que é um artigo De comentários Sobre Esse paper Publicado No Journal Of Dentistry E as conclusões São Bom O negócio é simples É viável Exequível Precisa ter um pouco Mais de acompanhamento De longo prazo Para ver se vai aparecer Alguma consequência Indesejável Mas não tem nada Do tipo Fujam de nanopartículas De prata Então Então Essas são as conclusões Dos comentários Sobre esse artigo Então a pergunta Que eu faço É a seguinte O que nós preferimos Para as nossas crianças Isso Ou isso Essas partículas Que aparecem Como vilãs Nesse projeto Podem ajudar A resolver um problema Muito sério E os autores Inventores Que eu não coloquei antes Curiosamente São brasileiros Lá de Pernambuco Estão aí Com isso eu termino Agradeço a atenção De vocês E estou à disposição Para perguntas Silvio e Valdo Acha que tem tempo Obrigado Aplausos Aplausos